Saudações adeptos do Dado, aqui o seu amado Stefinha, passando um pouco de calor no frio bem tenso que tá aqui em Nova Prata, porque eu tô arrumando, né, vocês devem ter visto que a estante tá vazia, eu estou arrumando todas as coisas aqui de casa, pra quando as mulheres finalmente puderem vir pra cá, tá mais organizado, tá mais bonitinho, tem se livrado de que não precisa mais, e eu tô morrendo de rinite, né, que é um problema, mas eu aproveitei pra, como eu tirei tudo, aproveitei pra fazer esse videozinho que eu quero fazer há algum tempo, que é quais suplementos de D&D, quinta edição, vale a pena, já que finalmente, aparentemente, nesse ano, vai vir a versão traduzida em português aqui, por uma empresa que é bem, né, comportamento bem chechelento, com os seus clientes e pessoas que cobram dela, mas eu quero ajudar você a ver o que vale a pena de suplemento e aventura pra comprar, o que pode deixar pra depois, procurar uma promoção e tal, então, esse vídeo vai ser sobre suplementos, eu vou fazer um vídeo separado sobre as aventuras, e vão ser quatro graus diferentes pra ver se vale a pena. primeiro é o lacre épico, dizer que com certeza absoluta você deve comprar, é imprecedível que você compre esse produto, é de tão bom que é o produto, o chuchu do amor, que é bom, muito bom, mas talvez não seja necessário, você pode esperar um pouquinho pra comprar ele, o Nhe, que é um produto que não vai fazer muita diferença no fim das contas pra você, a não ser que você queira coisas bem específicas, então, espera uma promoção boa, assim, bem baratinha, e o Credo, que é tipo a pior de todas, que você definitivamente não precisa desse suplemento, é tipo, chega a ser irrelevante, tá? Então, a gente vai passar aqui primeiro pelo Starter Set de D&D, ok? E ele já entra de cara no lacre épico, ele é, pra mim, ele é imprecedível, porque ele vem com uma aventura excelente, que ensina certinho, ele vem com regras simples e básicas o bastante pra conseguir fazer com que o grupo inicie, vem com fichas já prontas, tá? E também vem com um set de dados, então, é tipo, é só pegar e começar. Ele chegou a estar, às vezes, R$15,00, em promoções, assim, bem absurdas, é uma caixinha bem bonitinha e bem resistente até, então, eu recomendo muito mesmo o Starter Set, pra quem tá pensando em comprar, porque tá, de repente, começando a pensar em começar a D&D 5ª edição, o kit iniciante, a caixa indilatória é perfeita. Segundo, eu botei aqui o escudo do mestre, o primeiro escudo do mestre que saiu, e ele entra num nhé, porque por mais que tenha, aqui, a ilustração aqui seja excelente, né? Tipo, tem os heróis do pacote de miniaturas básicas enfrentando o dragão vermelho, ó, tipo, muito legal, tem ilustrações legais aqui por dentro e tal, e tem as tabelas essenciais. Ele acabou entrando na nhé, ele poderia ser um chuchu do amor, né? Mas ele acabou entrando na nhé, porque tem um monte de espaço de encheção de linguiça pra colocar ilustrações, então, tipo, aqui tem uma ilustração legalzinha, mas não precisava. Embaixo tem, tipo, uns dados aleatórios, tipo, que porcaria é essa? Aí aqui, mais encheção de linguiça, o das condições fica até legalzinho pra ter algum exemplo, mas ainda assim elas enchem muito espaço. E aqui do outro lado, mais encheção de linguiça, onde podia ter mais informações e mais tabelas, né? Então, entra num nhé, espera uma promoção se você realmente quer comprar esse escudo do Mestre, já que tem outro que eu vou falar mais pra frente. O livro do jogador, o livro dos monstros, né? O livro do jogador, o manual dos monstros e guia do Mestre, eles entram num chuchu do amor, assim, porque, na verdade, eles não são imprecedíveis. Você pode ou usar as regras do Starter Set, né? Da caixa introdutória, ou mesmo do SRD, que tem um SRD traduzido oficialmente aqui pro português, que tem bastante coisa lá pra você usar. Se você quer a experiência completa, perfeito, pode comprar, mas como são três livrões e acaba sendo um valor mais alto, você não precisa obrigatoriamente disso daqui pra se divertir e aproveitar bem D&D. Então, ele entra num chuchu do amor e não num lacre épico. Então, se você conseguir uma promoçãozinha com os três, porra, perfeito. Eu botei aqui agora o segundo escudo do Mestre, ele foi lançado uns dois anos atrás, acho. E ele, cara, ele entra num lacre épico, tá? Ele tem uma ilustração lindíssima de um dragão carregando um infeliz. Tem uma vítima infeliz ali, coitado, paga coitado. E ele aproveita o espaço muito melhor do que o outro. Então, ele acaba tendo mais informações. Ele tem exemplos de tamanhos aqui, né? Tem exemplos de áreas de magia aqui. Então, apesar de ele ainda ter um pouquinho de espaço de ilustrações que, por exemplo, esses dados do leitório aqui realmente não precisava, mas ele utiliza muito melhor o espaço, ele fala muito melhor pra quem tá mestrando e, definitivamente, isso daqui pra mim, pra mim, é imprescindível. Se você não faz questão de ter um escudo do Mestre, né? Uma divisória do Mestre, como era em AD&D, pode considerar um chuchu do amor, esperar uma promoçãozinha pra pegar, mas eu recomendo muito mesmo. Em seguida, vem o Sword Coast Adventurous Guide, guia de aventureiro para a costa da espada. E esse, definitivamente, é um credo. Ele não vale a pena você comprar. Pra mim, ele é totalmente passável. Se você tem algum conhecimento de Forgotten Realms, ou se você gosta muito do cenário, ele pode ser considerado um in-e. Mas, cara, você tem que pagar muito barato por ele. Ele tem umas subclasses, né? Uns caminhos de classe, opções de classe legais, opções de raça legais, mas tudo muito raso. E também a parte do cenário também é muito raso. O que não explica nem, por exemplo, como as coisas mudaram de uma dedição pra outra, não explica como os deuses mudaram de fato, assim. É tudo muito, muito raso. Então, a informação de cenário é rasa, tem uns backgrounds novos muito legais, tem umas ilustrações legaizinhas até, mas não vem nem com um mapa de Forgotten Realms, por exemplo. Vem com uns mapas internos, assim, por exemplo, de águas profundas e tal. Coisas que são legais, mas não vem com um mapa em si, sabe? Isso aqui, ó, deveria vir um mapa separado, bonitinho, não dentro do livro. Então, é um livro menorzinho, que definitivamente não vale a compra, a não ser que você goste muito de Forgotten Realms, queira mestrar no cenário, e não tenha acesso a informações de edições antigas, ou queira mestrar nessa época, enfim. Mas, sendo bem sincero, em geral, cada aventura de Forgotten Realms pronta tem informações suficientes para você mestrar naquele ambiente, sem pensar nisso daqui. Deixa eu baixar isso daqui, tá muito, né? Agora sim, vai até melhor. O próximo é o Volos Guide to Everything, o guia do Volotão para tudo. É um suplemento excelente de monstros e raças. Eu, na minha opinião, eu, pessoalmente, marcarei ele como um lacre épico de tão bom que são as informações desse livro. Certo? Tem muitos monstros diferentes, tem novas raças jogáveis, e tem informações para mestras sobre como são as culturas dos monstros, como funcionam as sociedades dos monstros monstruosos e tal. É um negócio muito bom. É muito bom mesmo. A qualidade disso daqui é impressionante. Mas, em geral, a não ser que você queira realmente essas informações e queira mais raças e mais monstros, você pode considerar um chuchu do amor, assim. Então, pode deixar um pouco de lado, esperar uma promoção legal para poder pegar ele. Tá? Então, ele é um chuchu do amor. Esse daqui é o Xanatar's Guide to Everything, o guia de Xanatar para tudo ou para todas as coisas ou para a porra toda. E, cara, eu vou colocar ele como um acri épico de qualquer forma, porque não só ele tem... Ele expande muito as opções de classes, com muitas novas opções de classes, mas o principal é a parte de mestragem e personalização de personagem, de backgrounds, antecedentes, históricos, que é sensacional. Então, eu acho esse livro aqui imprescindível para qualquer jogador que goste muito de explorar opções em D&D. Então, esse é um dos outros poucos que definitivamente entra no acri épico para todo mundo, assim. Tipo, eu acho que faz diferença ter esse livro daqui. O Mordenkainen Thome of Foles, que é o tom dos oponentes de Mordenkainen, ele é um livro excelente, que expande muitas opções também. Ele tem bastante opções de raças, mas a parte de cenários e de monstros é mais ou menos parecido com o Wolf's Guide to Everything, de tão bom que é. Só que é mais... extraplanar, é mais extra-mundano, é mais de outros planos, de diabos, demônios, celestiais, feéricos. Então, eu encaixaria ele como um chuchu do amor, onde não chega a ser imprescindível, mas é muita riqueza de cenário que tem, é muita riqueza de monstros e opções de raças novas que você vai ter com isso daqui. E eu recomendo bastante, mas ele não é imprescindível, ele não é essencial. Vai ficar faltando o Guildmasters' Guide to Ravnica, porque quando eu fui comprar ele, ele esgotou, assim como a Waterdeep Dragon Heist, ele também esgotou, então, esses vão ser livros que eu não vou ter aqui para demonstrar. O Wayfinders' Guide to Eberron, eu não vou falar dele, porque ele é meio que um produto não finalizado, assim, né? Ele é um produto que foi lançado para o pessoal testar, ver qual é, e falar sobre, para ter, no fim das contas, uma edição final que pode ser impressa, pode ser realmente um produto final de D&D. Então, eu quero que vocês também dividam as suas opiniões de vocês, eu vou botar aqui um placarzinho final do que vale a pena comprar ou não, na minha opinião, que vale a pena você, tipo, esperar para uma promoção, ou esperar uma promoção muito boa, e eu quero receber a opinião de vocês sobre isso e tal. Agora eu vou gravar o vídeo das aventuras que vai sair alguns dias depois, e é isso aí. Beijo, beijo. Falou, falou. 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 Falou.